Vamos lá Vem! Aqui, meu! Aqui! Vem! 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 Tudo bem? Pra cá, meu! Pra cá! Aqui, ó! Mel, aqui! Ah, espertinha, né? Foi pro lugar mais fácil! Vem, dá uma subida! Ui! É isso! Quer água agora? Hum? Ei! Mel, pra cá! Vem, vem, vem! Mel! Pra cá, venha! Tchau! 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 Tchau!